E aí você que acompanha os vídeos do canal, aqui é o BT Alien e hoje é mais um vídeo da nossa série Quem São Eles e hoje é a lista 3 do Top 10 Vozes da Dublagem Brasileira. Então se você gosta de vídeos como esse, não esquece de ativar as notificações ou se inscrever. Em décimo lugar, o Mago da Voz, o Dirceu Rabelo. Ele é a voz padrão da Rede Globo e sem dúvidas já narrou nas décadas de 90, 2000 e até nos dias de hoje as chamadas mais marcantes da televisão brasileira. Pode rodar! Pode ser nesta segunda em Tela Quente, hoje no Profissão Repórter ou daqui a pouco na TV Globinho. Maneiro! Depois do Fantástico ou depois do Bom Dia Brasil. Tá tudo conectado. Pode ser também na estreia de uma nova novela ou no último episódio de uma temporada de sucesso. A constante divulgação é fundamental. Eu sou Dirceu Rabelo e a gente está aqui para te convidar para a feira mais charmosa de Jacarepaguá. E também a melhor rampa de esquibumbum da região. Mas as surpresas não param. 2007 ainda tem muito mais. Novos projetos já estão em fase de produção. E olha o que vem por aí. Em nono lugar, o Luiz Lombardi, que foi sem dúvidas uma das vozes mais imitadas por décadas. Ele era muito famoso por anunciar produtos e quadros no programa do Silvio Santos. A voz dele marcou tanto que ele parou na nossa lista de hoje. O geral do José de Almeida. Lindo, lindo, lindo. Olha lá, olha lá. No placar. Fiore, gilhote, torcida brasileira. Meu padrinho foi quem fez o teste com o Lombardi. E deu certo. Deu certo. O teste foi coroado de êxito. Depois então eu comecei a seguir o meu caminho. Fui em frente. Olá, Levi. Tudo bem? Pode? Começa, Levi. Tudo bem? O meu Levi, o meu assessor, o meu diretor aqui no programa de rádio. Você toma algum remédio pra garganta? Não, não tenho tomado. Mel, não entrega, mel, limão. Melzinho vai bem, Silvio. Limão, sal. Limão, gargarejo. Você é o Brad Pitt da voz. Infelizmente, ele faleceu em 2009, aos 69 anos de idade. Em oitavo lugar, o Valdir Santana. Uma lista como esta, não poderia faltar esta grande lenda. Os fãs de dublagem sabem que o Valdir imortalizou a voz do Homer Simpson. E já fez dezenas de trabalhos de dublagem para os personagens de Eddie Murphy. Com este trabalho, ele marcou uma geração de grandes filmes da década de 90 e 2000. Infelizmente, ele faleceu aos 81 anos, em 2018. Muito obrigado. Gente, eu sou... Cadê? Marge? O que eu falo? Olha, eu estou muito feliz. Muito feliz. Não é muito fácil profissionalmente falando, mas é muito gratificante pessoalmente falando, porque cada um dos personagens gratifica você de uma forma. Mas a gratificação maior é quando a gente tem a oportunidade de encontrar o público. Marge vai me matar. Por favor, precisa ter alguma outra solução. Posso cortar sua grama todas as semanas, 15 dias. Não, não posso semana que vem. Bom, quando se encher, não hesite em me chamar. Eu virei removê-lo com a maior urgência. Quando pensar em lixo, pense em Akin. Em sétimo lugar, o Ricardo Juarez. Ele é muito conhecido por dublar o Johnny Bravo, o Kratos, no jogo God of War, e Edu em Dudo do Iedu. Mas um dos trabalhos mais nostálgicos no início da década de 2000 foi narrando a série animada de Digimon. E é por esse motivo que ele aparece aqui na nossa lista. Finalmente os Digimons se encontraram. Pela primeira vez, eles trabalharam juntos na bancada, em frente ao video show. Puxa vida, que bom nós estamos juntos, né? Pela primeira vez. Eu estava com uma saudade de Pio Mon. No vídeo de hoje, você vai saber como é que eu virei o narrador do Digimon. Já tem muito tempo que eu fiz o narrador do Digimon, mas todo lugar que eu vou, o pessoal gosta, comenta, lembra, você fez parte da minha infância, eu escuto isso direto. Agora, você sabe como é que eu virei o narrador do Digimon? Após inúmeros ataques, as sete crianças conseguiram chegar à cidade dos brinquedos. O Digimon chamado Monzaemon, controlado pela engrenagem preta, roubou os sentimentos das crianças e colocou Agumon e outros Digimons num baú. Em sexto lugar, o saudoso Jorge Ramos. Todo mundo que já foi, pelo menos uma vez, até 2014 em uma sala de cinema, já ouviu essa voz magnífica. Ele era a voz padrão dos trailers dos filmes de cinema. O Jorge ficou muito conhecido por dublar o Scar de Rei Leão em 1994. Ele foi tão importante que ele criou um estilo próprio de locução e é seguido até hoje pelos maiores. Quando eu estou conversando com uma ou mais pessoas, sempre tem alguém engraçado, eu acho que eu conheço você de algum lugar. Jorge Ramos é o narrador de quase todos os trailers exibidos no Brasil. Ele acumula mais de 10 mil trailers no currículo. Eu costumo ler de primeira. Eu geralmente, quando gravo, faço três versões. Bonitinha, mas ordinária. É baseado na obra do Nelson Rodrigues. Ou então, bonitinha, mas ordinária. Entendeu? É uma mudança. Hoje, nos cinemas. Do ponto de vista físico, eu me sinto envelhecer muito. E do ponto de vista mental, eu ainda me sinto muito jovem. Ah, agora eu me lembro. Fui assim que seu pai me pareceu antes de morrer. Infelizmente, o Jorge Ramos faleceu aos 73 anos em 2014. E em quinto lugar, o inesquecível da C. Pedrosa. Ele marcou, sem dúvidas, a dublagem nas décadas de 80 e 90. Ele era o dublador oficial do Jack Nicholson, do Anthony Hopkins e do Chuck Norris. Eu acho que a dublagem é um passo a mais que um ator pode acrescentar dentro do seu currículo, quando ele está realmente já formado como ator. Então, a dublagem acrescenta ao ator uma especialidade, uma técnica na sua carreira. Porque você não pode ser dublador sem você ter, primeiramente, as condições básicas, todos os elementos básicos do dublador, que é ser ator. O que está fazendo aqui? Eu sou seu novo parceiro, tá lembrado? Dê-o fora daqui. E esqueça esse papo de parceiro. Pela primeira vez, eu estou sem nenhuma piada. E qual é a deste sorriso, idiota? A vida foi boa pra mim. Infelizmente, ele faleceu em 1999. Em quarto lugar, eu escolhi o Fábio Moura, que é muito conhecido por dublar o Shuri de Capricórnio, de CDZ. Mas eu considero a voz dele bastante nostálgica, porque ele era o narrador de Pokémon, no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Ele, inclusive, ganhou no Oscar da dublagem o prêmio de melhor narrador. O tema é pegar a gaguejada na palavra junto com ele, né? Então tem que ser aquela, a sílabazinha que ele está gaguejando. Às vezes não dá certo, a sílaba você tem até que trocar, como o caso daquele P, né? E a palavra começava com, sei lá, com J, e ele estava... Então você tem que, às vezes, trocar as palavras pra gaguejar junto com ele. Isso é só o começo das surpreendentes aventuras de Ash e Pikachu. A jornada deles está destinada a ser cheia de ação. Milhões de risadas, perigos que vão fazer o coração disparar e uma agitação sem fim. Enquanto a história se desenrola, vamos desvendar a magia e mistério dos lugares mais inacreditáveis. O mundo incrível dos Pokémons. Nossa história continua, e novamente encontramos nossos amigos viajando juntos em sua jornada Pokémon. Em perfeita harmonia. Eu não vou te perder de vista, Ash Cat. Um ataque para que minha bicicleta quebrada. Chegamos no top 3. Em terceiro lugar, o Pietro Mario. Ele é muito conhecido por dublar o Capitão Caverna, o Tony Soprano, o Mestre Yoda e o Rafiki de Rei Leão. No final da década de 90, ele fez parte de um dos maiores elencos de dublagem de todos os tempos. Ele era o narrador de Yu Yu Hakusho. Pô, havia sido, após os testes feitos e aprovado, havia sido contratado pela Globo. E para fazer a dramaturgia. Muito bem, de repente o primeiro diretor artístico, aliás o Graça Mello era diretor de elenco. Então eu disse, bom, à primeira vista, me sugere um velho lobo do mar que resolveu contar suas histórias através de um programa na televisão para as crianças. Também fizemos um teste de improviso lá no estúdio, na TV Globo ainda, quando ela dividia algum departamento lá na Herbert Richard. Yusuke Urameshi morre quando um dia tenta salvar a vida de um garoto. No entanto, a morte dele não era esperada no mundo espiritual. Por isso, Koemar, filho do rei Ema, lhe dá a chance de viver novamente e se devolver o ovo da criatura do mundo espiritual. Levando o ovo consigo, Yusuke volta rapidamente para a Terra. Agora, a prioridade é salvar seu corpo. Eu conheço seu pai. Não? Errou de novo. Está vivo e vou mostrá-lo a você. Você precisa Vader enfrentar. Só então, você um Jedi será. Infelizmente, o Pietro faleceu aos 81 anos em 2020. Em segundo lugar, o magnífico Jonas Melo, que sem dúvidas foi o dono de uma das vozes mais belas da dublagem brasileira. Ele ficou muito conhecido por dublar o Imperador Cold em Dragon Ball e por dublar o Saruman na trilogia dos filmes O Senhor dos Anéis. Mas o seu trabalho mais nostálgico que o fez parar nesta lista de hoje foi narrando o primeiro Dragon Ball no Instinto Gota Mágica e também ele era o narrador oficial de Cavaleiros do Zodíaco. Estamos na luta final do torneio e Goku continua o combate contra Jack Chum depois de alguns minutos muito equilibrados. Eu tenho a impressão que nem você mesmo acredita no que você está dizendo. Você está muito impressionado com a cidade grande que você viveu. No fundo do seu coração, você sabe que você não pertence a essa cidade grande. Ou não sabe? A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Hoje, um grupo novo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra. Infelizmente, ele nos deixou aos 83 anos em 2020. Antes de conhecer o primeiro da lista, coloca aqui nos comentários qual é o seu top 10, as melhores vozes na sua opinião. Não esquece de deixar o seu like. Lembrando, se você ainda não é inscrito, ative as notificações ao se inscrever. E em primeiríssimo lugar, o da Oz Cabezudo. Ele foi a primeira voz do Lula Molusco, mas não é por esse motivo que ele parou nessa lista de hoje não. Pra quem não perdia nenhum episódio de Dragon Ball Z, vai concordar comigo que a voz dele foi a mais nostálgica de todas. Pois ele que fazia a narração de abertura e fechamento dos episódios a partir da saga dos Saiyajins. Outra curiosidade é que ele foi o dublador do Soreto de Sirene em CDZ. Os Saiyajins chegaram à Terra, e o poder deles é realmente impressionante. Mas infelizmente levarão o dia inteiro para Goku voltar pelo caminho da serpente. Os primeiros a enfrentar os temíveis Saiyajins foram Piccolo, Gohan e Kuririn. Sou o mensageiro do Templo de Poseidon no Santuário do Mar. Sou um dos sete generais do mar. Sorento de Sirene. Hora de mais um dia horrível no trabalho. Aguenta firme, Magnífico. A sua estrela vai brilhar no recital de clarineta amanhã. Infelizmente, o Daos faleceu em 2006, aos 60 anos de idade. Agora que você conheceu a lista 3, clique no vídeo e veja a lista 1 e 2. Obrigado pela audiência, até mais, até! Tchau, 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 tchau!